Qual desses quatro personagens de Dragon Ball foi melhor escrito? Primeiro ali o Goku, alienígena que veio pro planeta pra dominar o mesmo, acabou sofrendo um acidente, bateu a cabeça e perdeu sua memória. Mas apareceu um cara mau e ficou bonzinho por conta desse acidente. O Vegeta também é massa, da mesma raça do Goku aqui, só que ele era o príncipe dos Saiyajins que veio pra Terra depois de descobrir que Hadiths tinha sido derrotado. Ele também veio em busca das esferas do dragão pra desejar imortalidade. O Vegeta apareceu como um vilão, depois ele foi passando, mudando de lado e hoje é o melhor antagonista da obra, Rei dos Calvos. Tranks do futuro, esse daqui veio de uma linha temporal catastrófica. No futuro, obviamente 20 anos, onde os guerreiros Z, todos esses aqui, foram assassinados. Não, o Goku não, o Goku sofreu uma parada cardíaca por conta de um vírus. Mas os outros foram assassinados pelos androides 17 e 18. Ele viu o seu tutor morrer na sua frente. Depois ele viaja no tempo, encontra essa galerinha aqui, avisa do perigo, essa galerinha consegue reverter a situação e ó, as linhas temporais se divergem. Piccolo, filho do Piccolo Damaiou, que cuspiu ele. É muito bizarra a forma que o Piccolo nasce. O único não mamífero do grupo Piccolo. Nameko Zeidin, ele nasceu com o objetivo de vingar o seu pai. E ele queria dominar o mundo. Nameko Zeidin, que posteriormente também virou um guerreiro Z e foi doutor do Gohan e pai dele também, né? E o mais bem escrito foi esse cara aqui, porque ele é mais complexo, ele tem uma história melancólica. E ele é um sejadim que é diferente dos outros. Assim, teve um trabalho mais bem elaborado e diferenciado com relação aos outros personagens, é claro, na minha opinião.